Muitas vezes você sente sozinho, doente e batido Mas saiba que você tem Deus na sua vida, pra te ajudar Quem nunca vai te abandonar, é o nosso Pai, nosso Jeová Essa noite que passou, eu olhava pra você Percebi a tua dor, te vi chorar Esperava ouvir tua voz, eu queria te ajudar Mas você nem percebeu, minha presença Quem sofreu, e pensou esse é o fim Por não ter, quem pudesse lhe ajudar Mas qual o...